Fique agora com a estreia de Globo e Globo e a gente volta com outras notícias daqui a pouquinho às 4h25 da tarde. O Repórter Cultura, até lá hein! De segunda a sexta, junte-se à tripulação do Mimi. Viva os perigos e as aventuras das explorações de relíquias arqueológicas pelo mundo. Embarque em emocionantes expedições científicas a bordo do veleiro Mimi. De segunda a sexta, 7h30 da noite.